Por que usar a inteligência artificial no SAPINS? Bem, o SAPINS é o nosso sistema, nossa plataforma de gestão processual. Ele é provavelmente o maior sistema de gestão processual de procuradorias públicas e nós temos já quase 2 bilhões de documentos, 30 milhões de processos cadastrados. Então, no mando, nesse mar de informação, a gente espera utilizar a inteligência artificial para ajudar, proporcionar aos nossos membros, servidores. O SAPINS é utilizado tanto para o despacho mais simples de movimentação de um processo administrativo até as manifestações que nós fazemos perante o Supremo Tribunal Federal. A gente espera usar a inteligência artificial para trazer para os nossos membros, servidores, todos os nossos modelos, as nossas teses de forma mais facilitada. São mais de 200 mil modelos que você falou? São mais de 200 mil modelos cadastrados no SAPINS hoje pelos próprios usuários. E o que a gente quer com a inteligência artificial é fazer com que essas manifestações, esses modelos, eles sejam indicados pelo próprio sistema para o usuário, que ele possa construir automações para que, no caso concreto, o SAPINS já minute a sua manifestação a partir desses modelos pré-determinados, os modelos que ele mesmo criou. E, na própria edição, que ele possa utilizar a inteligência artificial generativa para aperfeiçoar o texto, para resumir um documento que já está dentro do sistema, para, enfim, fazer do seu trabalho mais rápido, mais eficiente, nossas manifestações mais assertivas, para que a gente possa continuar provendo um serviço de excelência na defesa do Estado e do cidadão da Justiça. A AGU fechou um acordo de compartilhamento com a Caixa Econômica Federal. É um acordo, pelo que eu entendi, inédito. E é para o uso do SAPINS. Por quê? Isso. Nós já fornecemos há algum tempo para várias instituições o próprio código-fonte do SAPINS. Então, a gente tem já uma comunidade de desenvolvimento embrionária. Hoje, durante esse evento, a gente vai fazer algo mais. A gente vai, na verdade, lançar a versão em nuvem do SAPINS, que deve facilitar muita implementação do sistema por outras procuradorias, especialmente as procuradorias menores, que não tem pessoal técnico capacitado, não tem infraestrutura de tecnologia da informação, para sustentar um sistema como o SAPINS. Então, a gente vai começar a fornecer o SAPINS como serviço, através de parceiros de nuvem. Quem são esses parceiros? Esses parceiros ainda estão sendo, nós estamos em processo de negociação, mas o importante é que eles terão, eles têm a capacidade, terão a capacidade de atender a demanda que vai ser, e com certeza que vai ser muito grande, porque nós temos centenas de procuradorias que nos procuram todos os anos, mas, como eu disse, poucas delas conseguem, de fato, implementar o sistema no seu dia a dia, porque implementar um sistema é muito mais difícil do que se imagina, em termos de infraestrutura, de manutenção, desenvolvimento de novas funcionalidades. Então, nesse evento, nós vamos propor a criação da rede SAPINS, essa rede de compartilhamento e de desenvolvimento conjunto de tecnologias para a advocacia pública. Mas onde entra a Caixa Econômica Federal? A Caixa Econômica Federal, ela já está trilhando nesse momento, o caminho de desenvolver o próprio sistema internamente, a gente fornecer o código-fonte, ela vai ter condições de testar o sistema, entender como ele funciona em detalhamento, ajustar a sua infraestrutura para receber o sistema e, quem sabe, no futuro, implementar um sistema, seja diretamente nas suas próprias marcas, seus próprios servidores, seja utilizando essa nova versão que a gente está entregando hoje do SAPINS em nuvem. E já está em funcionamento? Quer dizer, hoje uma procuradoria pode já procurar a AGU para ter o SAPINS na nuvem? Hoje já pode procurar. A única coisa que a gente vai discutir ainda, isso em conjunto com toda a advocacia pública, é um modelo de governança. Nós entendemos que a tecnologia, por si só, ela não resolve muitos problemas se ela não tiver uma governança robusta. E essa governança, por ela ser compartilhada, ela precisa ser discutida com todos esses parceiros, com todas essas instituições. Mas em termos tecnológicos, nós já estamos prontos para oferecer isso. Com relação à IA, esse lançamento de IA hoje, qual é o nome? Vocês batizaram essa IA? Isso, a IA da AGU vai se chamar Iago, IA mais AGU, a IA da AGU, e nós estamos muito felizes, muito entusiasmados de entregar quatro ferramentas no único dia para os nossos membros, servidores, começarem a utilizar. Já está no ar, nós publicamos em produção na noite de hoje, na noite de ontem para hoje, e estamos muito entusiasmados em poder encerrar esse ciclo, entregar essas primeiras ferramentas, e já estamos vislumbrando as próximas, que a gente pretende entregar muito em breve. Beato. 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 Obrigado.